Nós não somos robôs! Nossa manifestação é orgânica, o seu Cláudio veio com recursos próprios, saiu de casa para estar aqui. Seu Cláudio, dá um recado aí para o pessoal, que às vezes não acredita, que não adianta lutar, já desistiu, já desanimou. O que o senhor passa de recado para eles? Esse recado vai mais para os aposentados e pensionistas. O governo está sempre querendo enganar a gente, sabe? Mas quando você tem três elementos, que eu vou chamar agora de três mosqueteiros, porque os mosqueteiros eram aqueles que trabalhavam em favor dos pobres e não dos ricos. Então esses três, são três mosqueteiros que estão trabalhando a favor do aposentado e do pensionista. E outra, tudo o que eles fazem está com o dinheiro deles, porque a gente não tem nem um recado, a gente não tem uma sociedade para poder ajudar essas pessoas a se locomoverem. Às vezes até precisam vir aqui sem ser em época de manifestação, sabe? E próximo ano, então, que é ano de eleição, é que eles vão ter que vir mesmo aqui direto. Então a gente tem que ajudá-los, entendeu? E torcer por eles, e quando você está torcendo por eles, você está torcendo por você mesmo, porque eles não defendem nada, nada, nada a favor deles. É tudo a favor do aposentado e do pensionista. Então, gente, é confiar nos três, não, claro, primeiro em Deus, né? E depois neles três, porque eles têm capacidade. Agora, eles estão mexendo com políticos, né? Então, um bom dia para todo mundo, para os aposentados e pensionistas. Obrigado, senhor Claudio. Fica com Deus. E fico feliz demais de saber que existem pessoas igual ao senhor. Obrigado. Obrigado, Sandro. Obrigado, Felipe e o Milton, sabe, que estão aqui, né? Deixando suas famílias nos seus estados e para poder ajudar a gente. Que Deus abençoe a todos eles, inclusive no retorno para os seus lares. Amém. Obrigado, senhor Paulo. Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o Jair, que veio aqui também. Cidade Ocidental. Goiânia igual eu, ó, veio aqui para mobilizar, brigar e pedir ajuda. Vamos à luta, vamos à luta, aposentados, senão nós não ganhamos nada. E aí, tem que mobilizar ou não tem? Tem que mobilizar mesmo. O governo está ganhando dinheiro demais nas nossas custas. É isso aí. Para achar alguma coisa para dar para a gente, ninguém acha. Agora, para eles, é da noite para o dia. Vamos acabar com essa mordomia de vocês aí, viu? Exatamente. Aprova o nosso 10 quartos de salário aí. Valeu, obrigado, Jair. Abraço. Obrigado a vocês. Olha que legal, gente. Aqui, agradecendo essa manifestação de hoje em apoio aos aposentados. Doutor Torsano, Felipe, Milton e todos os aposentados que estiveram aqui hoje. Obrigada a todos vocês. Parabéns, Duris. Que Deus abençoe essa causa. Amém. Que Deus abençoe.